Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa Pastoral da Sobriedade. É um momento de fé, um momento de nós nos ligarmos ao Eterno. Então, vamos nos conectar ao Deus que nos observa, que nos orienta, que nos faz discernir. Agora nós temos a liberdade, o livre arbítrio, a nossa vontade. E muitas vezes nós não nos atentamos para o que Deus nos mostra. Às vezes são coisas até nítidas, como o céu, a atmosfera, o ar que a gente respira, a lua que não vem chocar-se com a terra, o sol que não nos queima, não nos torra. Você já notou isso? Pois é, são coisas de Deus que nós vemos e achamos naturalmente que aconteceu isso ao acaso. Mas só a cabeça tola mesmo para pensar que é acaso. É Deus. Coloque-se... Nas mãos de Deus. Bem, esse prólogo aqui é para a gente iniciar nossa transmissão do segundo passo da Pastoral da Sobriedade, o Confiar. Aqui nos meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel Maciel, Instagram, Paulo Roberto Maciel, 6 barra, blog, reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com barra paulomaciel da rádio. Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Vamos nos conhecer. Eu sou agente da Pastoral, Pastoral da Sobriedade em Colatina, Diocese de Colatina. Eu entrei na Pastoral porque estava abusando do consumo de álcool. E Deus fez um milagre na minha vida me curando. E a partir daí eu comecei também a divulgar, a atuar mais na Pastoral. Aí me propuseram fazer o curso de agente, eu fiz no Instituto Ieses da Igreja Católica em Ibirassu. E agora estou transmitindo virtualmente para vocês aquilo que eu aprendi e que a Igreja nos ensina. Então sejam todos bem-vindos. Bem-vindos. Se vocês estiverem em grupos, apresentem-se. Bem, vamos vivenciar o segundo passo da nossa caminhada, o confiar. Estamos começando uma vida nova e por isso estamos cheios de esperança e alegria. Vamos fechar os olhos, olhar para dentro de nós e procurar perceber que somos capazes de confiar em Jesus se quisermos. Somos capazes de confiar em Jesus se quisermos. É a nossa liberdade. Vamos confiar em Jesus como uma criança confia nos seus pais. E os pais protegem essa criança. Deus também nos protege porque é o nosso divino Pai Eterno. Vamos abrir o nosso coração e pedir que o Espírito Santo de Deus nos transforme. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Cumprimentem-se. Integrantes dos grupos de autoajuda, cumprimentem-se. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus. Um cumprimenta com sobriedade e paz, o outro responde, só por hoje, graças a Deus. Nós estamos reunidos em nome de Deus Pai, de Deus Filho Jesus Cristo e de Deus Espírito Santo, nosso Consolador, nosso Discernidor. Bem, agora vamos rezar juntos a oração do programa de Vida Nova. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados e que sozinho não posso vencê-los, liberta-me. Senhor, confio em Ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em Tuas mãos, espero em Ti, aceita-me. Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a Tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso meus pecados e publicamente peço o Teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no Teu Espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova, batiza-me. Senhor, reparo financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus, restaura-me. Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da igreja com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na Tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos Teus ensinamentos. Dá-me a Tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, Vossa Mãe, Mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nossos preferidos através da Pastoral da Sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nessa caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os doze passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos, na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor pelo nosso testemunho. Amém. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Mais uma vez. Piedade Redentora de Cristo, dai-nos a sobriedade. Hoje estamos vivenciando o segundo passo do Programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. O Confiar. Rezemos três vezes. Senhor, confio em ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, confio em ti, ouve o meu clamor, cura-me. Senhor, confio em ti, ouve o meu clamor, cura-me. Estamos aqui reunidos para vivenciar o passo confiar do Programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. Programa composto por doze passos, baseados na Palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador. A reflexão e a vivência desses doze passos nos levam a uma conversão, ou seja, a uma mudança de vida, uma nova maneira de viver que vai nos livrar de nossas dependências. A conversão e a libertação não são imediatas. O processo é longo, árduo e depende da perseverança de cada um. Na semana anterior, vivenciamos o primeiro passo a admitir. Estamos aqui reunidos para vivenciar agora o segundo passo confiar deste Programa de Vida Nova, que nos liberta e mostra uma nova maneira de viver. Este programa é baseado na Palavra de Deus, na doutrina da Igreja e nos sacramentos e na pedagogia de Jesus Cristo, nosso Libertador, que nos leva a uma conversão. Tudo isso nos leva a uma conversão. A doutrina da Igreja, os sacramentos, a pedagogia de Jesus Cristo. Se nós nos fixarmos realmente, tivermos a mente conectada em Deus, nós vamos conseguir. Eu consegui a minha liberdade, a minha independência do álcool. Minha sobriedade, meu livramento. A conversão, então, não são imediatas. O processo é longo, árduo e vai depender da permanência, da perseverança, da continuidade. Fiquemos de pé para aclamar e ouvir o que Deus nos fala nesse passo confiar. Vamos primeiro ao canto de aclamação e depois vamos proclamar o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Marcos, capítulo 10, versículos do 46 ao 52. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, chegaram a Jericó e Jesus saiu junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho, havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado, pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto. Mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse, chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram, coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou, o que você quer que eu faça por você? O cego respondeu, mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse, pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, nesse passo confiar. O programa de Vida Nova nos levou a admitir nossas dependências e hoje, no passo confiar, assim como Bartimeu, o cego que voltou a ver, o cego curado, também nós precisamos reconhecer que Jesus é o Messias, é o Deus. E também pode nos libertar das dependências para segui-lo. O cego Bartimeu retrata a figura da humanidade miserável, impura e inconsciente do caminho que leva à vida, isto é, à terra que Deus promete. É uma humanidade, é uma humanidade que espera que alguém passe pelo caminho e a faça enxergar. Com o Bartimeu, nós também estávamos à margem do caminho da vida. O sistema de morte também queria nos calar. Mas gritamos no fundo do poço, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Depois que percebemos que somos limitados e admitimos as nossas fraquezas, podemos, confiantes, dar o passo para ir ao encontro de Jesus, como Bartimeu, espojando-se de si mesmo e de um salto, o salto da fé, chegamos até Jesus, entrando assim na esfera do Deus salvador. Levantando-nos de uma condição de morte, com fé e coragem, como igreja, podemos tomar a decisão de segui-lo. Quando confiamos, podemos depositar nossa vida, nossa esperança nas mãos do Senhor. Precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por isso, devemos confiar nele, correr atrás dele, chamar pela sua misericórdia. E ele, Jesus, não só abrirá nossos olhos, nossa mente, como também o nosso coração, mostrando o caminho da sobriedade, o caminho do auto-equilíbrio, do autodomínio, você não se entregar aos excessos. Bartimeu, depois de curado, seguiu Jesus. E você também, pode segui-lo. Você vai seguir Jesus? Vai seguir Jesus? Você acredita que Jesus é Deus? Segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Divino Pai Eterno, o Filho, Jesus Cristo, segunda pessoa, e o Espírito Santo, nosso Consolador, a terceira pessoa. Olha, teremos que mudar de vida se nós quisermos seguir Jesus. E é uma mudança, é uma mudança para melhor. quando confiamos, podemos depositar nossa vida, nossas esperanças, nas mãos do Senhor. E o passo é o confiar. Então, confiemos. Precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, por isso devemos confiar nele, correr atrás dele, clamar pela sua misericórdia. e ele não só abrirá nossos olhos, nossa mente, como também nosso coração, mostrando o caminho da libertação, da salvação. Confiança, então, coragem, compromisso, são as exigências para a cura, para a sobriedade. Vamos juntos, clamar três vezes, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Agora vamos à oração espontânea. Ao fim da oração, vamos dizer, Senhor, escutai nossa prece, dai-nos a sobriedade. Cada um, faça a sua, né? Estamos sendo convidados a confiar em Deus, clamando, como clamou o cego Bartimeu, e foi atendido. Apresentemos ao Pai, mediante seu filho Jesus, nossas preces. Senhor, obrigado pelos meus dez anos, de sobriedade do álcool. Obrigado pelo milagre realizado em minha vida, Senhor meu Deus, livrando-me do abuso do álcool, do consumo do álcool que me destruía. E faça com que os meus irmãos também consigam esse milagre, se eles abrirem o coração para vós. Senhor, obrigado, obrigado. Livra também os meus irmãos da drogadição, do entorpecente, que mata, coloca pessoas no hospital, coloca a pessoa na rua, sem dignidade, destrói a moral das pessoas. Senhor, livra esses irmãos e irmãs do consumo da cocaína, da maconha, da maconha, do crack, das drogas sintéticas. Livra, Senhor, esses meus irmãos e irmãs do consumo das drogas. Livra meus irmãos e irmãs que são viciados em obras de dramaturgia imorais, anticristãs, que só ensinam indignidades, só ensinam imoralidades, só ensinam o caminho da perdição eterna. Livra, Senhor, meus irmãos, desse vício. Livra, meus irmãos, da dependência do coito retal, coito bucal, da sexualidade desordenada de um modo geral. Livra as pessoas que são ninfomaníacas. Livra essas pessoas dessa situação, meu Senhor. Livra, meus irmãos, do tabagismo, da idolatria ao dinheiro. Dinheiro é bom para a nossa vida, mas desde que seja para as nossas necessidades e não para que sejamos escravos dele. Enfim, Senhor, livra todos os nossos irmãos de todas as suas dependências maléficas. Assim, nós os pedimos, Senhor, escutai a nossa prece e dai-nos a sobriedade. Temos a certeza de que Deus ouve o nosso clamor na sua infinita misericórdia e ele acolhe e atende as nossas orações. Firmes nessa convicção, vamos continuar a nossa reunião nos preparando, então, para o momento da partilha. Olha, o momento da partilha é presencial. Eu estou aqui virtualmente, aqui, logicamente, eu não vou fazê-lo. não vou mostrar para vocês a partilha aqui, mas quem estiver com um grupo tem que fazer. São apresentados os coordenadores dos grupos de partilha que conduzirão os participantes até o local da reunião, onde será refletido sobre o passo confiar dentro do programa de vida nova e tudo baseado na palavra que hoje ouvimos. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Você confia em Jesus a ponto de perseverar até receber a cura? O coordenador do grupo de partilha apresenta-se e segue a ficha do passo. Ele informa que todos têm vez e voz, os demais vão ouvir sem interromper, é necessário manter a disciplina, manter o sigilo de tudo que for partilhado. Tudo fica dentro da pastoral da sobriedade. O local próprio para os questionamentos é a pastoral da sobriedade. Diga o seu nome, por que de você estar presente, responda o questionamento do passo, confiar. Você confia em Jesus a ponto de perseverar até receber a cura? É a pergunta que vai ser feita. No final da partilha todos voltam para a reunião central. E aí é bom entoar um cântico. Eu gosto desse Renova-me Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti Renova-me Senhor Jesus Cumprimentem-se novamente sobriedade e paz só por hoje graças a Deus É uma espécie de lema dos integrantes dos grupos da pastoral da sobriedade Lembramos que a experiência de vida de cada um pode servir para outras pessoas conquistarem a sobriedade Então pode haver o testemunho de alguém que está há muito tempo livre das dependências livre dos vícios Atenção sinta-se à vontade para dar esse passo porque aquilo que você traz no coração pode ser remédio para alguém que está ao seu lado que ainda não conseguiu conquistar o autodomínio o autoequilíbrio a sobriedade Apresente-se fala de você e como foi para você participar da pastoral da sobriedade admitir confiar aceitar esse programa de vida nova Bem, hoje vivenciamos o segundo passo do programa de vida nova da pastoral da sobriedade Vamos ficar de pé e rezar juntos a oração da sobriedade que é um resumo daquela oração inicial do programa de vida nova Oração da sobriedade Todos Senhor, admito minha dependência Sei que minha libertação não será imediata Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova Confio em ti e entrego minha vida em tuas mãos Arrependido confesso os meus pecados para renascer no teu espírito sendo uma criatura nova Quero reparar os males que causei professar a fé orar e vigiar para não cair em tentação Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena sem males e sem drogas Festejar cada dia de sobriedade Festejar cada dia de sobriedade Só por hoje graças a Deus Amém Piedade Redentora de Cristo Dai-nos a sobriedade Dai-nos a sobriedade Piedade Redentora de Cristo Piedade Redentora de Cristo Dai-nos a sobriedade Agora rezemos um Pai Nosso uma Ave Maria e um Glória ao Pai Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Temos uma oração curtinha mas importante para a nossa caminhada oração de São Bento que é muito solicitada nas reuniões Oração de São Bento São Bento é um grande santo da nossa igreja A cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo do teu veneno rogai por nós bem-aventurado São Bento para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém A cruz sagrada seja a minha luz O Deus da vida que se revela na pessoa de Jesus nos encha do seu Espírito nos renove na alegria do seu amor e nos mantém em sobriedade agora e sempre em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus El Shaddai significa Deus onipotente ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja católica Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino que tem um canal no Youtube onde responde as nossas dúvidas diariamente disse numa dessas respostas que Deus pode nos dar uma dessas três respostas sim não ou espere a que for melhor Deus nos dará a resposta melhor ele nos dará confie porque já aconteceu comigo de Deus não me dar uma resposta que eu queria e aquela resposta de Deus que eu achava que era ruim para mim foi a melhor e eu só fui verificar isso depois de passado algum tempo e agora do aramaico dialeto de Jesus eu clamo maranata como dizemos nós católicos ou maranata como dizem nossos irmãos separados os evangélicos ou protestantes não importa a pronúncia o significado é o mesmo vinde Senhor Jesus vem Senhor será a segunda e definitiva vinda de Jesus quando o bem ou o mal que cada um praticou será posto às claras para toda a humanidade universalmente algo transcendental místico cósmico não haverá mais esse tempo e esse espaço como conhecemos aqui será no tempo de Deus no Cairose e não nesse Cronos então é algo que não sabemos dizer é inenarrável inexprimível inefável como disse São Paulo apóstolo e São Paulo diz o seguinte também o sofrimento de agora a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós nós crentes quem não crê infelizmente irá para a tormenta eterna agora os crentes aqueles que praticam o amor de Cristo que acreditam que Cristo é Deus esses terão a vida eterna com felicidade em plenitude viveremos semelhantes a anjos não teremos mais fome mais sede mais doença nada disso não teremos nenhuma preocupação estaremos diante do Criador do mundo de Deus Pai e também de Deus Filho Jesus Cristo e de Deus Espírito Santo essa trindade santa que é o mistério porque é Deus abraço a todos acessem arroba paulo roberto maciel maciel 7 7 9 19 e o o o o o o o Obrigado.